Sete, é tempo de renovar a tradição da festa mais famosa da região, um mês de setembro. Sete, é tempo de renovar a tradição da festa mais famosa da região. Sete, é tempo de renovar a tradição da festa mais famosa da região. Sete, é tempo de renovar a tradição da festa mais famosa da região. Sete, é tempo de renovar a tradição da festa mais famosa da região.